Música Bem vindo ao programa Jesus está voltando Estou aproveitando hoje, nesta manhã do dia 25 de dezembro Aproveitando enquanto ainda tenho tempo Para gravar a mensagem para 2024 E não vou dizer que será um ano maravilhoso Será um ano disso, um ano daquilo Não, 2024 vai ser um ano que talvez seja a peneira de Deus Para ver quem é quem Por isso, mantenha-se firme no Senhor Não pendure suas arpas no salgueiro Não baixe a guarda Porque não sabemos quanto tempo ainda vamos ter aqui E o nosso papel é o único só É seguir o que a Bíblia diz Aquele que perseverar até o fim Será salvo Então o que eu posso dizer é que Deus te abençoe poderosamente Deus te fortifique Vamos ganhar intimidade com Deus São tempos muito difíceis A gente está passando por um momento Que ninguém imaginou que iria passar Quem imaginou Que chegaríamos a 2024 De sã consciência Nenhum de nós, eu creio Porque o que a gente queria era já ter partido Não estar vendo nada do que está acontecendo Principalmente neste país Este país entrou num buraco sem fundo E não creio que vá haver mudança Estamos vendo aí O comunismo já dominando Todas as esferas E quem vai sofrer é a população Aliás, já está sofrendo O desemprego aumentando a cada dia Os preços subindo O errado é o certo O certo é o errado Então, só temos uma coisa a fazer Nos aproximarmos mais e mais do Senhor Não temos outra saída É orar Buscar o Senhor E que este ano de 2024 A gente venha ter uma unção Poderosa Para ser usado Para rebanhar os últimos Que irão participar do arrebatamento Isto é Nós cremos Esperamos mais uma vez Que será este ano E se não for Misericórdia de nós Mas nós não desistimos Continuamos firmes Mas, como diz o meu amigo O perigo são os frutos maduros Apodrecerem Como vocês estão vendo aqui Um fruto maduro Para quem não conhece Isto aqui se chama Sirigoela Sirigoela Então O problema é exatamente isso Olha aqui Eu vou te mostrar aqui no chão Quando o fruto fica maduro demais Olha o que acontece É uma manga Apodrece Então este é o perigo Por isso que nós precisamos perseverar Que Deus te abençoe Te dê muita unção Para este 2024 Vamos precisar E vamos precisar Estar unidos Orando uns pelos outros E agora eu vou Fazer a minha Colheita aqui de mangas Sirigoela E limão A vida do campo é É incomparável com a vida da cidade Quem nos dera Todos morarmos Morarmos no campo O ar puro Mas infelizmente Temos que trabalhar Para sobreviver Que Deus te abençoe Um feliz Natal Hoje 25 E Que 2024 Venha a ser O ano que tanto sonhamos Que tanto temos falado Deus te abençoe Poderosamente Que Jesus Reine Faça um trono No nosso coração E que o inimigo Não possa Penetrar A minha oração Tem sido Senhor não afasta Tua presença De mim E assim tem que ser Para nossas vidas Agora 2024 O programa faz 14 anos Nunca imaginei isso Deus te abençoe Poderosamente Apareceu ali um pássaro Não dá para pegar ele aqui Mas Vamos estar ali Não sei se você vai conseguir ver Vou Deus te abençoe Em nome de Jesus